Fala galera do meu canal aqui no YouTube, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal Porque eu vou na casa de todos os grupos dos Rosa e vou pegar os animais deles Exatamente, gente, vou lá na casa da Kathleen, do Vod e do Davi E vou pegar todos os animais deles, vou pegar os cachorrinho que tiver, vou pegar os gatinhos, tudo E eu quero ver a reação deles quando eles verem que sumiu Vou também pegar a estrela da Emily, a lua do Léo, então todo mundo vai ficar sem animal Porque eu vou pegar tudo pra mim, hahaha Por isso que eu sempre sou expulso dos Rosa Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like aqui nesse vídeo, gente Porque a meta é 50 mil likes, eu nunca bati 50 mil likes em nenhum vídeo aqui no meu canal Então esse vai ser o primeiro, porque vocês vão me ajudar, deixa o like Eu já comecei aqui com a Bibi, gente, porque é obviamente que eu não vou pegar a Bibi, né Porque ela já é minha, tem como pegar uma coisa que já é minha Então agora vamos lá pra casa do grupo dos Rosa Na verdade não é pra casa do grupo dos Rosa, é pra casa de cada um, né Porque agora a Kathleen mora em outra casa, quis morar em outra casa Acabei de chegar aqui na casa da Kathleen, gente, do Vod e agora a gente vai entrar lá dentro, por quê? Porque agora de pegar os cachorrinhos deles e os gatinhas Mas a Kathleen vai gritar comigo Gente, acabei de chegar aqui na casa da Kathleen, do Void E seguinte, gente, eu tô vendo os gatinhos aqui já, tá vendo? E tipo assim, cara, eu não vou pegar ele agora primeiro porque... Porque eu não vou conseguir Porque, ó, gente, se eu chegar pertinho dele ele já vai... Foi o que eu imaginei Então agora a gente vai primeiro pegar a cachorra do Void Porque a cachorra dele é a Loba E tipo assim, a gente já tem uma intimidade, eu com ela, entendeu? Ela gosta de mim, eu gosto dela Então eu vou chegar assim, e aí Loba, tudo bem? E aí ela vai vir pra mim O Void tá bem ali, ó, viu ele passando ali, gente? Vocês viram o Void passando ali? Então ele não pode descobrir que a gente tá aqui na casa dele Porque literalmente a gente entrou na casa dele sem pedir Entendeu? A gente só, pum, entrou Só tô aqui dentro Então se eles me veem aqui dentro é capaz de eles chamarem o segurança pra me pegar E eles são esses? Ó, gente, entrando aqui já tá tudo bonitinho Mas eu não sei aonde a Loba fica aqui, gente Porque, tipo assim, lá na outra casa Ela fica... Eu também não sabia onde ela ficava, na verdade Mas eu acho que ela tá por aqui Mentira! Mentira! Oi! Como é que você tá? Que saudade que eu tava de você Não pode fazer barulho 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 Ela não quis conversar comigo Loba! O que você tá fazendo? Loba! Eu acho que eu não podia filmar isso Loba! Eu preciso conversar com você Vem pra cá! Loba! Vem pra cá! Eu preciso de... Vai ser difícil isso, gente Pronto, gente Mas finalmente eu já peguei ela E agora eu vou levar ela pra minha casinha E ela vai ficar lá comigo Então o primeiro animal, gente Já foi concluído Ela tá aqui comigo Só falta o gatinho agora Os gatinhos são mais difíceis Entendeu, gente? Então tem que ter uma estratégia Tipo assim, maior Por quê? Eles são mais ágeis Eles correm mais Eu vou colocar alguma comidinha ali Pra ver se eles vêm comer Porque se eles for comer comidinha Eu pego eles e pronto Já vai ter dado certo Que quadra bonita Olha isso, gente Que bonita igual ela Gatinho, vem aqui Gatinho, eu sou muito legal Pode vir aqui comigo Gatinho, aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Vem aqui Eu compro um chocolate Pra você depois Gato não come chocolate, né? Nem nenhum animal Gente, ele não tá dando a mínima Pra mim, tá vendo? E eu preciso conseguir pegar ele Pra... O que que... São dois São dois Você vem Vem, 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 vem É, gente Eu acho que os gatinhos Eu não vou conseguir pegar, não Mas a loba já valeu Gente, o Vod agora apareceu Ele não pode saber Que eu tô aqui escondidinho Por isso que tem que falar baixo Ele tá fazendo carinho no gatinho Tá vendo? Por que que ele conseguiu fazer carinho e eu não? Ah, é porque ele é o dono do gato E pelo que eu tô vendo aqui Ele deixou a ração deles aqui Ração não Esse petisquinho chique, sabe? Que vende em shopping Então, ele deixou aqui Então é só a gente pegar um desse Pra depois a gente conseguir colocar comidinho Um gatinho Vim e a gente pegar o gatinho E levar pra nossa casa Cara, eu sou muito inteligente Gente, o Vod acabou de entrar lá Pra dentro da sala, entendeu? E eu consegui atrair ela Com esse pacotinho aqui de ração E agora a gente vai pegar ela Gente, porque deu certo Consegui pegar um gatinho Vamos lá pegar ela Vem cá, gatinha Vem cá Vamos comigo pra casa Porque agora Você tem um novo dono Rápido, só abre ela Prontinho, gente Então eu consegui sequestrar Então eu consegui pegar A cachorra do Vod, a loba E eu também peguei Um gatinho da Kathleen, gente Então agora deu tudo certo Eles estão aqui no carro comigo Estão lá atrás Que eu já deixei tudo bonitinho Aqui pra eles E agora A gente vai pegar A estrela da Emily Vamos lá Três dias depois E agora eu acabei de chegar Num lugar que vocês Menos esperavam Claro que vocês esperavam, né, gente Tô só brincando com a cara de vocês Acabei de chegar agora Na casa da Emily Do Leonzinho Na casa dos Rosa, né, gente E aí, ó Vamos lá pegar a estrela agora Mas antes, rapidinho Eu quero só falar uma coisa Com vocês, muito legal, tá? Essa blusa aqui é do meu elemento Como vocês sabem E eu tô repostando nos stories Todo mundo que tá comprando A minha blusinha aqui do meu elemento E postando nos stories E me marcando Robson Abreu, entendeu? Então se você comprar Essa minha blusa aqui, ó Do ratinho E marcar lá Robson Abreu Não sei o que lá Fazendo uma dancinha Ou uma foto Eu vou repostar no meu Instagram Então, ó Ó Comprar lá minha blusa E agora chegou a hora Ai, ui, ui Da gente finalmente Ir lá pegar a estrela, gente Ai, eu também tenho bastante intimidade Com a estrela Então vai ser fácil Eu acho pegar ela Eu falei a mesma coisa O caloube deu errado Hum, aparentemente Tá tudo bem Calma aqui, gente Não tem ninguém aqui embaixo Tá tudo certo e tal Não tem nenhuma bagunça Então acho que vai dar certo Gente, como vocês sabem A cachorra da Emily É a estrela E a cachorra do Leozinho É a Lua Então a Lua é mais fácil Que ela é mais Deixa você de boa Tá vendo, ó Lua Vem cá, gatinha Ô, coisinha fofa Vem cá, gatinha Ô, coisinha mais fofinha Que tem essa Lua Foi muito fácil Gente, ela é muito bobinha Gente, olha que coisinha fofa, cara Não, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Como que essa cachorrinha aqui É a cachorra do Léo, gente O cachorro do Léo tinha que ser, sei lá Um monstro Então porque ele é feio Então a cachorra tinha que ser feia Igual a ele, né Mas não Essa aqui é a coisinha mais fofa Desculpa, Lua Mas eu vou ter que levar você Pra minha casa, tá bom? Então vamos lá Mais uma cachorra pega Agora a próxima e a última cachorra Pra gente finalizar o nosso desafio De pegar todos os animais Do grupo dos rosa É a estrela Que é a mais difícil Porque, tipo assim, gente Ela é bem mimada Sabe, estrela? Você tem que ir com um jeitinho Conversando com ela assim Você tem que oferecer uma coisa pra ela Porque ela não vem, cara Já é essa daqui? Olha isso aqui, gente, ó Me cheirando por causa da loba Olha aqui, ó Meu Deus Gente, eu aproveitei E eu usei a Lua Pra chamar a estrela Pra vir comigo, tá vendo, gente? Então agora eu consegui pegar a estrela Muito mais fácil Ai, calma, Calma, Lua Ô, Lua Você calma, você calma Olha aqui Gente, o Leãozinho Tá dando pra ouvir, né? Porque ele ligou o carro dele Mas ele tá saindo agora, ó Então vai ficar muito mais fácil De eu sair dessa casa aqui Com os cachorros, entendeu? Porque aí ele não vai ver Não, não, tá saindo agora, ó Tá saindo agora Agora sim Vai dar certo, meu plano Então a estrela Finalmente chegou a hora, minha filha Vem, Lua Você também E as duas agora Vão pro meu carro Porque eu vou levar vocês embora comigo, ó Vamos, estrela Pra minha casa agora Olha ali, gente Meu carro tá ali E agora a gente vai entrar Pro meu... Ô, 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 Lua Você não pode fugir, não Ô, Lua, ô Três dias depois Ai, gente, prontinho Acabei de chegar aqui em casa Até agora Eu nem olhei meu WhatsApp, gente Porque, tipo assim Eu tô com muito medo De eu chegar Já vi aquelas mensagens do pessoal Tudo brigando comigo Gritando comigo Que eu peguei os animais deles Então, por isso Nem vou olhar meu WhatsApp Eu tô suado Fita de boca Gente, olha que engraçado O Leãozinho me mandou um áudio Vamos ver que áudio que ele me mandou Sua ratinha é muito fofa, Robson Como assim minha ratinha é muito fofa? Como se ele tivesse com a minha ratinha lá Pra saber que ela é Léo! Não é possível que o Leão pegou minha ratinha, Bibi Não é possível, não é possível Então ele viu pegando a cachorra dele Meu Deus do céu Não é possível, Bibi Oh my God Cadê a Bibi? A Bibi não tá na gaiola dela, gente O Leão sequestrou a minha ratinha, Bibi Então ele vai querer, com certeza A cachorra dele na troca da minha rata Meu Deus, eu fui muito burro Bom, gente Então agora eu vou ter que ir lá na casa do Leão Com a minha Com a minha, não Com a cachorra dele Pra ver se eu consigo fazer essa destroca com ele Pra ele me devolver A minha ratinha, Bibi Tô muito mal, velho Eu fui muito burro Era pra ter pensado melhor Então, gente Se inscreve no canal Deixa o like Porque eu tô indo na casa dele agora Pra gente fazer essa troca Se você quiser que eu filme pra vocês lá Comenta aqui nos comentários também E até o próximo vídeo Tô muito mal